Olá pessoal, eu sou a Fabiana Mandinho, bem-vindos ao meu canal Esse aqui é o copo que a Poli tá fazendo, caçando o copo do Starbucks Ela tá tentando fazer o que muda de cor Tinha esse aqui que o nome é Confetti, tinha de Color Cup E a gente conseguiu encontrar ele, só que agora a gente tá à procura de um que é tipo Um copo, finge que esse copo aqui é inteiro, só de uma cor tipo laranja A gente coloca água gelada nele, ele fica lá amarelo, muda de cor com água gelada A gente tá procurando, então vou lá no canal da Poli E no meu TikTok eu tô fazendo também a saga procurando o copo do Starbucks Lá no meu TikTok e a Poli no canal dela Só que hoje a gente não tem nada a ver com esse vídeo de hoje A gente vai sair procurar um negócio que tá muito, muito na moda no TikTok Pelo menos pra mim, no meu For You Todos os meus vídeos que tá no For You é desse dinossauro Que a gente vai sair comprar hoje A música que usam pra mostrar dinossauro é um dinossauro, gente, de luz Então você liga ele, ele é meio molinho E quando você bate nele, ele muda de cor A música dele é que o povo usa no TikTok com ele é essa O vídeo é esse, olha Todo mundo tá fazendo esse vídeo Eu tô aqui tipo, ai eu preciso de um Eu vou gravar um vídeo pra vocês tentando procurar, tomara que eu ache Eu quero muito, muito achar Ah, tem um vídeo que mostra todos os que tem Eu acho que tem até mais, olha Tem esses, tem uma baleia, tem um dinossauro Um hipopótamo Um unicórnio Se tiver um unicórnio, eu vou criar um unicórnio Se tiver um baleia, eu vou criar uma baleia Mas eu quero o principal dinossauro Porque a música é Dinosaur Então vamos sair procurar e eu vou gravar pra vocês A gente já olhou na Target, no Walmart E nesses dois não tinha falando E tinha o dinossauro Aí a gente foi lá no outro site que se chama Home Depot E lá tem o dinossauro e a baleia e o unicórnio Mas eu acho que eu não vou comprar os três Não sei o que eu vou comprar, tô em dúvida Tô aqui no carro repletinho O que que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que que eu faço? E cada um vai ser 13 dólares Então, gente, será que eu vou gastar quanto? 24? Pra você que quer o dinossauro Ou o unicórnio Ou a baleia Que muda de cor Só com você tocando nele Tem na Home Depot Estamos aqui em frente à Home Depot Olha O carro tá na frente Mas estamos aqui Ali ó Laranjinha ali É a Home Depot É gigante A Polly encomendou pelo celular E a mulher vai trazer aqui no carro Né, Polly? Aham Meu Deus do céu Qual que você encomendou? Acho que foi o dinossauro e a baleia Esse foi o dinossauro É um aqui Daí não tinha os outros aqui Daí nós vai no outro Ou um dia pra pegar o outro lá Aqui é o dinossauro Ai meu Deus Gente, olha só Aqui no lugar que a gente tá estacionado Tem essa placa Bem aqui em frente Tá escrito pra gente ficar nessa vaga Que a mulher vai trazer Lá de dentro Ela vai trazer aqui no carro Tá escrito ali em cima, ó Só pode estacionar aqui Quem fez pedido online O cara trouxe E olha Tá com o dinheiro Obrigada Obrigada Você trouxe aqui no TikTok Você está vendendo muito? Olha aqui Todo mundo já está vendendo É Meu Deus Eu trouxe dois Então vamos ir a ir a Home Depot Porque vocês só tem Vocês só tem esse Ela é um tiktoker Gente, o cara falou assim, vocês pegaram isso pelo TikTok, né? Aí eu peguei e falei, sim, a gente comprou dois, só que vocês só tinham um, então a gente tá indo no Home Depot e ele disse que tá sold out, tá esgotado. Gente, ele falou que chegou e já acabou tudo, que a gente foi muito rápida de pedir online. Meu Deus. Se tivesse deixado pra comprar lá dentro, não tinha mais. Aham, e quando comprou online, acho que eles tavam lá do estoque, pessoas procuravam as prateleiras, era muito difícil achar, né? E tá molhadinho, gente, porque tá chovendo. Vamos pro próximo? Nossa. Foi muito engraçado ele falando. Gente, ó, já tem até a mãozinha da criança aqui, ó, em casa. Ai, eu quero abrir. Gente, eu achei igualzinho aqui no TikTok. Gente, não é que a gente que o cara falou, vocês pegaram isso pelo TikTok, né? Agora estamos indo pra outra Home Depot, porque aquela ali só tinha o dinossauro, os outros se esgotou, então a gente tem na outra pra pegar a baleia. A Poli acabou de ver ali no site, a gente comidou a baleia. E o dinossauro, só que o dinossauro, olha, restaquinho. Em mãos, a baleia a gente tem ido lá buscar a cor. Chegamos aqui na outra Home Depot pra pegar a nossa baleia. Nossa, essas vagas aqui, tipo aquelas lá, igualzinhas. Hum, ai meu Deus. Acordando. Ele tá vindo. Ali, olha aquele carinha ali. Ele tá vindo o bofinho massinho disfarçadamente. Será que ele também vai perguntar se é a do YouTube e o TikTok? Oi. Obrigado. 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 Ai, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Vou navegar tudo mesmo. É muito fofo. Muito. A baleia, gente, olha. Agora eu vou chegar em casa, vou abrir pra vocês, vou fazer o meu tão sonhado TikTok. O que é o dinossauro? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Chegamos em casa e agora eu vou mostrar pra vocês o dinossauro e o golfinho ou baleia, não sei. Vamos abrir, eu tô muito ansiosa pra bater nele e ele mudar de cor. Vou abrir o primeiro dinossauro, que é o mais famoso. Ai, meu Deus. Olha aqui, vem assim. Será que já tá funcionando ou precisa ativar alguma coisa? Isso é um carregador, eu acho, é? Eu acho que sim, minha senhora. Carregador. Meu Deus, você é um dinossauro. Gente, ele é bem molhinho e aqui tem um botão. Stupid f*** dinosaur! Excuse me. Excuse me. Eu tô de cor sozinha. Nossa. Ele funciona mesmo. Olha assim, ó. Stupid f*** dinosaur! Excuse me. Excuse me. Gente, nós sabemos que a música é um pouco besterinta. Fábio, evita falar aquela palavra. Dun-dun-dun-dinosaur! Agora vamos abrir a baleia. Nossa, eu tô apaixonada. Vai ficar mudando de cor. Enquanto eu abro a baleia. Nossa, muito legal, gente. meu deus ai eu tô muito feliz é muito legal esse dinossauro mais um carregador muito legal e olha ninguém tá apertando nada aqui atrás de muita com as duas mãos no telefone vocês viram eu abri não veio nenhum controle nem nada a gente só mas também não pode ser tão rápido né gente eu acho que meu filho foi dinossauro mas eu vou ler é muito legal também tá vou dar nome porque eu sou dessas o nome deste aqui vai ser eu vou falar desse aqui que eu já tenho uma ideia esse aqui vai ser renegade e esse aqui vai ser hello honey becanandre stephanie smith bueno de rá 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 de raioleza de bala de esquisito gente ele tem só uma base dura aqui ó uma base ó uma base tipo um prato o resto é tudo uma borracha ó ó ó ó ele fica pequenininho ó o da fábio acessando jiktok aqui não dá para usar muito só dá para mostrar que ele treme assim mas olha gente e não foi caro gente foi tipo 13 dólares cada um vai deixar aqui no chão e nós não compramos os quatro porque não tinha super divas aqui eu quis ver se Tó�만 do bairro só isso aqui ó meu filho quando o деньги cuidar ah tá você eu tô vendo muito facilmente agora isso só tudo Consegui uma volta Ин sólo daqui ó e esse momento em si por quê o meu pai o 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